Cruzamos a América Latina de trem Visitando amigos e com eles tudo bem Cruzamos a América Latina de trem Visitando amigos e com eles tudo bem Pensando bem, lá vem o trem Pensando bem, lá vem o trem O velho trem, agora é diferente Chega Che Guevara, um pouco mais contente O velho trem, agora está pintado E Violeta Parra, senta ao seu lado O Tico Chicomendas, entra no vagão Sorri na janela e desce na estação O Tico Chicomendas, entra no vagão Sorri na janela, lá vai um coração Pensando bem, lá vem o trem Pensando bem, lá vem o trem Os trilhos e as trilhas da nossa expedição Passam no Peru, no Chico, pelo Sertão Os trilhos e as trilhas da nossa expedição E nós vamos além Além das cordilheiras, além do Pantanal Da ilha das piedras, do Monte Pascual Além da lua, além do sol Além da noite, além do Pantanal Além da, além da, além da, além da Da onça pintada e da oncinha preta Da onça pintada e da oncinha preta Pra onça pintada, latinidade Pra oncinha preta, felicidade O homem é mau, o animal é bom O bicho latino é América É América É América É América Coração É América É América É América É América Azul 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 Só no Xingu Azul 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 Lá no Xingu No centro do Brasil Da América Do Sul No centro do Brasil Da América Azul No centro do Brasil Da América Do Sul Quarupi, quaru Pecuaru Peantino Quarupi, quaru Pecuaru Peantino Quarupi, quaru Pecuaru Peantino Cozamos A América Latina De treino Visitando amigos E com eles Estou Tendo Cozamos A América Latina De treino Quarupi, quaru Visitando amigos E com eles Peantino Quarupi, quaru Peantino Quarupi, quaru Quarupi, quaru Peantino Quarupi, quaru Quarupi, quaru Quarupi, quaru Quarupi, quaru Quarupi, quaru e Quarupi Quarupi, quaru